Música Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista e o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos acompanhar como está sendo a pavimentação das ruas e os projetos do vereador Serginho. Confira aí. Serginho, como é que está sendo o assaltamento aqui, a pavimentação das ruas? Bom, a pavimentação está iniciando aqui no bairro Progresso, o Ação Benedito. Essa é uma obra que a população vem pedindo há muito tempo. Nós temos muitos mercados, comércio que tem aqui nessa rua e para nós é importante que essa comunidade é um pedido de muito tempo que eles têm pedido essa obra e hoje vocês estão vendo aí as máquinas estão na pista, estão trabalhando, a população estão felizes. E é uma promessa do nosso prefeito que é o governo de oportunidade. Nós temos aqui como representante desse bairro, um bairro de pessoas trabalhadoras, pessoas que têm todas as nossas empresas que têm dentro de destino, todas elas existem o pessoal daqui que trabalha. Então, acho que para nós é um orgulho muito grande estar aqui representando e estar ajudando a trabalhar e fazendo essa medicação, a participação do nosso prefeito, a participação do nosso secretário, da importância que é dessa obra para nós aqui, do nosso bairro, que é um bairro que é onde eu vivi muitos anos, tem um carinho especial para esse bairro. Nunca esqueceu do bairro, sabendo que nós tínhamos também outras demandas, aos poucos já foram feitas bastante coisas aqui para esse bairro, nós temos aqui a feira do produtor, nós temos aqui médico, o terceiro turno, tem médico que tem as nove da noite, as regularizações do terreno que está sendo acontecendo, o campo lá embaixo em frente do lírio que já foi recuperado, está lá hoje para a população usar, jogar e bola. E isso é importante, então assim não é que nós, demorou um pouco, demorou, mas está acontecendo, é uma coisa que foi uma promessa, temos cumprido essa promessa do nosso governo, do nosso prefeito, e quero aqui parabenizar todos os nossos secretários, principalmente o secretário da parte de obras, o secretário N, pelo belo trabalho que ele vem desenvolvendo em conjunto com a população, em conjunto com o nosso vereador, que somos representantes do povo, nós somos eleitos pelo povo e nós somos representantes, queremos continuar esse trabalho cada vez mais. Serginho, essas ruas ainda faltam ser pavimentadas, né? Isso, essa rua é a Rua São Brás, então vai ser começado o asfalto no que termina São Benedito, vão começar a fazer aqui a Rua São Brás, vai pela Rua Santa Marta e sai na Rua Santa André. Então são essas três ruas aqui dentro do Cristo Rei que vai ser feito, então é um trabalho que vem se desenvolvendo há muito tempo, que a população vem nos cobrando, nos pedindo, e aqui o nosso prefeito, junto com o secretário de obras, atendeu o pedido dessa comunidade e está saindo, ó. Como vocês estão vendo aí, já passaram a máquina, já limparam as ruas, né? E para ser começado o asfalto, a partir de hoje à tarde, com certeza já vai estar sendo feito o asfalto. Serginho, e falar no prefeito, secretário de obras, como é que foi a participação deles desde o início? Bom, eles sempre nos receberam, que nem eu disse para vocês na entrevista anterior, que eles existem uma programação, né? Tudo, como a cidade nossa é grande e a demanda é grande da nossa cidade, e a cidade cresceu bastante, a gente existe uma programação, e foi feita uma programação. E a gente quer aqui parabenizar todo o secretário pelo belo trabalho que estão desenvolvendo, que estão atendendo a nossa população, que, na verdade, nós estamos recebendo, é eles que pagam o nó, na verdade, sustentam as coisas, então, assim, eles, quando pagam os impostos, eles estão, nós estamos retribuindo os impostos em trabalho para a nossa comunidade. Serginho, e a comunidade? A comunidade é sempre presente nas decisões? Sim, a comunidade é uma comunidade que, se tu chamar, elas vêm, entendeu? E para nós é muito importante, porque nós, sozinhos, nós não temos nada. Agora, se a comunidade estiver junto conosco, e nós temos um governo, que o governo, ele discute com a comunidade, ele vem, ele participa, ele faz através do orçamento educativo, através de reuniões, ele ouve a liderança, para nós poder fazer alguma coisa, sempre a gente consulta as lideranças e a comunidade aqui, para saber o que realmente eles querem. que uma vez era totalmente diferente, uma vez vinha de cima, hoje não, hoje nós temos uma baita de uma ferramenta, que é o orçamento educativo, e a gente discute muito com a nossa comunidade, com nossas lideranças, o que realmente aquela comunidade quer. E o que eles definiam o nosso prefeito, que é um governo de oportunidade, que cuida das pessoas, é um governo que tem uma responsabilidade muito grande, com toda a população do nosso derechim, e temos aí para ajudar e fazer muita coisa ainda, para ser feito para a nossa comunidade. E o pessoal, ele chegou a demorar, chegou a reclamar pela demora? Que nem eu falei, eles, em tudo que é lugar, todo mundo quer fazer as coisas rápido, mas tu sabe que dentro de uma prefeitura, você tem, tem uma programação, tu tem, tem que fazer um planejamento, então, ah, demorou um pouco, demorou, mas veio, importante que está sendo feito, o que realmente a população precisa, e a gente está conseguindo fazer, aos poucos, no dia que a gente vai fazer tudo, mas dentro da nossa possibilidade, do nosso governo, do nosso trabalho, aí a gente está conseguindo fazer bastante coisa para todos os bairros, vocês veem em toda a cidade, vocês veem quantas obras já foram feitas, 109 obras prontas do orçamento participativo, temos também aí outras obras que estão em andamento, então, assim, tem muitas obras aí, nem tudo a gente vai fazer, nem Jesus Cristo conseguiu agradecer a todo mundo, mas a gente está tentando fazer a nossa parte. Doutinho, o povo, ele te considera o amigo dos bairros, o que que tu acha dessa consideração? Eu acho que sim, eu me considero também como amigo dos bairros, porque eu participo, visito os 40 bairros da cidade, em números, a gente tem já obras feitas, pedido que a comunidade, quando tu, você, eu sou um vereador que vou até a comunidade, eu ouvi o que a comunidade realmente quer, e a gente está sempre circulando dentro do bairro, a gente é conhecido todo mundo e a gente está assim, sim, como um amigo do bairro, eu fico muito feliz de ser considerado como amigo dos bairros e quero, com certeza, fazer muito mais pela minha população. Até nós vemos nos corredores ali da Câmara que estão sempre correndo, né, Sergito? É, estão sempre correndo e a população nos procura e eu fico muito feliz de estar representando um bairro maravilhoso, que nem o nosso aqui, esse grande bairro aqui, que é um bairro que eu me criei aqui dentro desse bairro, é um bairro que eu tenho o maior carinho, esse bairro, porque esse bairro aqui, eu tenho todas as minhas raízes, assim, gosto de todos os bairros, participo em todos os outros bairros, um bairro que eu tenho o maior carinho é esse bairro aqui, que é onde que eles me criaram e cresço, tenho todos meus amigos, meus parentes. Mais de novo, né, Sergito? Isso aí, um abraço. Pessoas trabalhadoras, pessoas que, lutadoras, né, são pessoas que a gente se criou junto aí, e hoje, muito feliz de eu representar eles, né, dentro da câmara de vereador, né. Então agora nós estamos entrando na Rua Santa Marta, que é uma das ruas que também vai ser asfaltada, né, que daí agora nós vamos para a Rua Santa André, né, agora na esquina aqui nós vamos dobrar a Rua Santa André, né, e aí então aqui vai ser feito o asfalto, que é a rota de ônibus urbano, né, e rota de ônibus nas empresas, que passa bastante ônibus de empresa, que busca os nossos trabalhadores, né, para levar para as empresas. Então agora aqui nós estamos entrando na Rua Santa André, que é bem no coração do bairro Cristo Rei, né. E a Santa André é uma rua bastante movimentada, uma das principais ruas do Cristo Rei aqui, é essa Rua Santa André. Tudo de bom? Eu? Obrigado. Daí meu amiguinho, é nas quintas-feiras que o senhor atende a gente à tarde? Na quinta e terça-feira. Então na próxima semana é na quinta de tarde, vou lá. Serginho, o que muda na vida das pessoas uma rua assim bem asfaltada? Bom, a vida das pessoas muda, por exemplo, assim, não vai ter barro, é mais higiene, valoriza o seu imóvel, né, é uma coisa para a população, é muito importante, porque assim tem mais segurança, não tem tanto buraco, não vai danificar seu carro, sua bicicleta, sua moto. Uma coisa, um conforto. E hoje é um dos avanços das grandes cidades, ter o asfalto é importante, ter o asfalto. E quero aqui destacar da importância que tem o vereador, na ligação entre o vereador, a comunidade e o prefeito, e o secretário, isso para nós é muito importante, está aí o resultado, que foi um trabalho que a gente fez em conjunto, que o vereador não pode fazer nada sozinho, o prefeito também não faz nada sozinho, e a comunidade também não faz junto. É uma relação rida, né? Isso, onde que você faz, que tu vem ouvir as pessoas, tu vem nos bairros, tu vem nas casas, tu vem nas ruas, e isso é importante para nós, porque isso aqui você está levando, ouvindo o que realmente aquela comunidade quer. Então, para nós, o asfalto hoje aqui, que vocês estão vendo aqui, esse asfalto feito em várias ruas, que são aqui dentro do nosso grande progresso, e ao redor, que são Petit Village, Progresso, Social Nova, Social 3, Constantino Poleto, São José, são um pouquinho do trabalho que o vereador, que está representando a comunidade, está aí o resultado, o trabalho que nós fizemos, e a importância que é esse trabalho. Para mim é uma satisfação muito grande, de você ver de uma coisa que você lutou junto com a comunidade, fez baixo assinado, ouviu as pessoas, fez reunião com o prefeito, fez reunião com o secretário, e hoje, para mim, para a minha alegria, tu não faz ideia o quanto que é importante para mim, ver hoje realizado o trabalho, esse, a obra está pronta, que é uma obra que a gente lutou junto, né? Quando você tem uma união, quando você trabalha junto, quando você se une, você consegue, porque uma pessoa sozinha não consegue nada. Mas, para mim, particularmente, como morador, ou como que já morei nesse bairro aqui, no grande progresso aqui, para mim é uma satisfação muito grande, hoje, estar aqui junto com vocês, conferindo, conferindo, realmente, o trabalho do vereador, o trabalho da comunidade, o trabalho do nosso prefeito, o trabalho dos nossos secretários. Então, para mim, é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, de eu estar hoje aqui, com vocês, mostrando aí, podendo mostrar um pouquinho do trabalho. E todo pedido para ser conseguido, tem que ter muito esforço, né? Isso, muitas reuniões, às vezes o cara desiste na primeira, não, a gente nunca vai desistir, a gente vai sempre lutar, organizar a insistência que a gente consegue. Quando a gente se une, a gente se organiza, com certeza a gente consegue. Pessoa organizada, a comunidade organizada, sempre vai conseguir as coisas. E espera ainda poder fazer muitos outros feitos na sua candidatura, Serginho? Mais para frente? Mais para frente, nós queremos muito, nós queremos, temos muita coisa ainda para fazer, para a nossa comunidade, e pode esperar muito empenho desse vereador, muita luta junto com os moradores, junto com a comunidade, muita luta, muita agarra, e com certeza queremos trazer muita coisa para os nossos bairros, que era um bairro que, na verdade, nós tínhamos pagando uma promessa dos nossos bairros, que antigamente, nossos bairros eram muito abandonados, hoje nós estamos fazendo bastante coisa para os bairros, porque era uma coisa que nós tínhamos essa dívida, com o nosso prefeito, como vereador também, nós tínhamos uma dívida muito grande com os nossos bairros, então hoje nós temos, graças a Deus, estamos fazendo esse trabalho, e para mim é uma satisfação muito grande. veja, a alegria minha, de eu estar aqui, vendo uma obra pronta, sabe, que você lutou, é uma realização, eu chego a me arrepiar, de felicidade mesmo, de conquista, eu não conquistei isso aqui sozinho, a gente conquista junto com a comunidade, sozinho, eu não sou ninguém, agora, junto com a comunidade, nós se organizando, montando um projetinho, indo atrás das coisas, com certeza, a gente vai à luta e consegue. até pegando um pouco da frase do vereador Jaime Basso, a melhor cidade para se morar, quando a gente constrói junto. Isso aí, quando a gente constrói junto. E quando a gente tem, se constrói um bairro, se organiza num bairro junto, com certeza, é muito melhor, tu dizer, eu participei, eu consegui, eu fiz, eu botei um tijolo também lá. Isso para nós é muito importante. Não existe mais outra realização do que essa. Deus te ver, para mim é uma alegria, e nós tivemos aquela, tivemos a rua aqui, na frente do colégio, que também beneficiou o colégio, Irani Janfari, que era um pedido daqueles professores, que era um pedido da comunidade. Hoje você vai lá conversar com as pessoas, e diz assim, Serginho, que bom que nós lutamos juntos, nós construímos juntos, e está aqui, é realidade. Depois nós vamos passar, vamos mostrar um pouquinho também daquela rua lá, que foi muito importante, até para o trânsito lá que tem das crianças, do pessoal que vem buscar, os alunos ali, que tem os micros, as vans, que vem buscar, era ruim, a rua estava bastante, bastante esburacada, e aí graças a Deus conseguimos fazer mais essa obra aí, que para nós é muito importante, para esse grande progresso e ao redor. Isso aí. Serginho e os professores, eles também estavam engajados nessa luta, né? É, os professores, eles chamaram, primeiro, porque não é uma vez, às vezes tu faz uma reunião, eles chamaram uma reunião conosco, e pediram, daí a gente junto construímos um baixo assinado, junto com os professores, junto com a comunidade, a gente construiu o baixo assinado, protocolamos, fizemos reunião com o nosso prefeito, fizeram reunião com o secretário, e eles sempre nos receberam muito bem, e ele disse que ia fazer, só que nós tínhamos uma promocionalização, que tinha, tinha que devagar, porque assim, como a cidade é grande, a gente não pode fazer tudo de uma vez só, mas aos poucos, graças a Deus, está aí pronto, e hoje, os professores estão muito felizes, realizados, eles tinham, passavam os carros, às vezes estavam com os buracos, quebravam os carros, então hoje, graças a Deus, não vai precisar mais, eles estão bem, mais felizes, de poder trabalhar, ir e voltar, ter um local seguro, melhor, né? Ou ainda falta fazer mais alguma coisa, agora, para o Flávio? Muita coisa ainda fazer, temos ainda, temos mais umas conquistas, aí, nos futuramente, temos uns calçamentos, que são feitos, em parceria, sempre com a comunidade, a comunidade ajuda um pouco, a prefeitura coloca outro pouco, e se organiza, e aí temos muita coisa ainda para fazer, ainda este ano, e depois, para o ano que vem, temos novos desafios, né? Então esse asfalto aqui, é o asfalto que dá acesso ao nosso colégio, né? Irani e Jan Farina, e esse é um pedido da comunidade, junto com todos os professores, aí, e feito esse trabalho, aí, com certeza, isso aqui só vem a melhorar a vida das pessoas, não vai ter mais barro, né? Tinha um pouco de barro, hoje nós temos o asfalto, valoriza também, o imóvel da população, né? Isso é uma coisa importante, né? E com certeza, isso aqui para nós, é uma alegria muito grande, estar participando de mais dessa obra aí, de todos os bairros, de uma das obras que a gente tem o maior orgulho de estar representando essa comunidade aqui. E a nossa caminhada pelo bairro Progresso, com o vereador Serginho, fica por aqui, e primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, vereador. Eu quero aqui agradecer a vocês aí, pelo trabalho, e até para vocês mostrar um pouquinho do trabalho do vereador, né? E agradeço a essa oportunidade, e que outras comunidades também se organizam, outras se organizam para conquistar e luta pelas coisas que vocês querem, vocês conseguem, desde que vocês se organizam e lutem que vocês vão conseguir. Obrigada, vereador, por nos ajudar nessa entrevista. E a você, telespectador e internauta, ficamos por aqui, e até mais um Câmera Entrevista. Boa noite!